Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade no vídeo de hoje como sempre né, eu vou falar algumas novidades e notícias bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar eu quero falar da nova votação na loja de itens ontem quando a loja foi atualizada apareceu uma nova escolha da comunidade né, como sempre tem 3 skins e a skin mais votada vai aparecer na loja e um detalhe é que a duração aí dessa votação é de apenas um dia ou seja, hoje a noite a skin mais votada já vai aparecer na loja e uma parada interessante é que essa votação novamente são com 3 skins vazadas que ainda nenhuma delas foi lançada no Fortnite, tá ligado? ou seja, a skin mais votada é claro, vai ser lançada antes das outras duas e a galera tá comentando que não acha isso tão legal né, prefere a votação de itens que já foram lançados no jogo antes digamos que itens é que não voltam na loja há muito tempo mas é claro, mesmo assim, acho que é uma parada boa ter votação na loja pelo menos aí uma vez por semana a cada 10 dias, eu acho um negócio muito positivo e se você quiser comprar essa nova skin me apoiando eu vou ficar muito feliz de verdade né, caso você quiser colocar meu nick BKS Vagabres e além disso né, você também vai poder participar de um sorteio de 100 mil V-Bucks mais detalhes aqui na descrição do vídeo e bom, já que eu tô aqui no assunto de skins olhem só, muito possível que em breve vai ser lançado finalmente a skin do Balbrus a famosa skin do bolinho, porque tipo assim, na última atualização da versão 11.20 foi encontrado dentro dos arquivos do modo Guerra de Comida uma nova textura de uma estrutura que estava no mapa antigamente lá na Cidade da Sorte eu já comentei no canal que nessa temporada o modo Guerra de Comida possivelmente vai ter uma nova versão não vai ser mais né, do hamburgão versus tomatão vai ser possivelmente do bolinho né, do dumpling versus o taco, tá ligado? mas é claro, não é nada confirmado, apenas um vazamento também mas como nessa última atualização eles colocaram dentro dos arquivos do modo Guerra de Comida essa estrutura da Cidade da Sorte pra quem não lembra Cidade da Sorte, ele tinha o mascote, o dumpling, o bolinho então sim, esse modo pode aparecer muito em breve nessa temporada com uma nova versão né, no caso do bolinho versus o taco mas como eu disse, não é nada confirmado e a skin do Balbrus né, de fato, se essa parada acontecer ela finalmente vai ser lançada mas se tiver outra informação sobre isso, é claro eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? e agora trocando um pouco de assunto eu quero falar sobre um áudio vazado muito, muito interessante esse áudio foi vazado pelo Licker Fire Monkey e ele comentou que o nome do áudio dentro dos arquivos é Procurar e Destruir então esse nome não indica que esse áudio pode ser de um novo modo por tempo ilimitado ou quem sabe de um futuro evento porque sério, esses sons do áudio são muito, muito interessantes conferem só e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então quem sabe eles vão lançar em breve aí uma nova skin do Star Wars ou até mesmo um modo por tempo limitado, já que esse áudio foi encontrado dentro dos arquivos. Só que pra mim pelo menos parece ser de um evento, alguma coisa assim, porque sei lá, os sons são muito interessantes, né? Mesmo assim é claro, não é nada confirmado. Deixe embaixo nos comentários a sua teoria a respeito desse áudio vazado também. E já que eu falei agora em teoria, tipo assim, não faz muito tempo que eu comentei no canal a respeito dessa tela de carregamento. Essa tela não foi lançada ainda, foi apenas encontrada dentro dos arquivos e pra quem não sabe, é a tela de carregamento da semana 8 que mostra algumas paradas muito interessantes. Quando essa imagem foi vazada, a galera começou a comentar várias teorias aí na comunidade do jogo a respeito aí da história dessa temporada. Só que, mano, eu já comentei sobre isso no canal a respeito dos monitores da tela, só que eu não comentei sobre a skin que aparece de pé olhando para esses monitores. A skin, mano, é a skin do Agente do Caos, que é essa skin na época, né, lançada no mês passado durante o Halloween que faz parte do conjunto aí, né, juízo final, se eu não estou enganado. Só que, mano, essa skin quando foi lançada, a galera pensou, né, inclusive eu, que somente era uma skin de Halloween, não tinha nada a ver com a história do jogo. Mas agora, né, com essa tela vazada, ela apareceu tipo de pé, né, parece que o cara é um chefão do mal olhando vários monitores. E tipo assim, olhem só que interessante, o símbolo da Organização Alta, né, que pra quem não sabe é a Organização Maligna, é muito parecido com o rosto da skin do Agente do Caos, como dá pra ver aí na tela. Por isso que eu não podia deixar passar esse detalhe muito interessante, né, já que eu falei sobre teorias nos últimos dias. Então, de fato, o chefão do mal, o chefão maligno da história do jogo nesse capítulo, é o Agente do Caos, né, quem diria que essa skin estava por trás de toda a história do jogo dessa temporada, enfim, um detalhe que eu tinha que falar pra vocês aqui no canal também. E um assunto interessante que eu separei aqui é sobre a polêmica dos cartões V-Bucks. Tipo assim, no mês passado, a Epic Games anunciou essa nova maneira de você comprar V-Bucks no Fortnite, que é pelos cartões V-Bucks. Então, você vai numa certa loja, né, você encontra o cartão, você compra ele e você ganha um código. Você usa o código na conta e você recebe os V-Bucks de uma forma muito fácil, né, com certeza facilitaria para muitos jogadores. Então, é claro, né, muita gente gostou aí dessa novidade. Só que, por enquanto, tá, esses cartões só são vendidos em certas lojas lá nos Estados Unidos. Só que uma parada muito importante é que esses cartões V-Bucks só são vendidos em lojas que fizeram parceria com a Epic Games. Ou seja, tem muita gente na internet que diz ter esses cartões V-Bucks, só que na verdade são todos falsos e vendem, né, pra muita gente da comunidade ganhando dinheiro em cima disso, ou seja, fazendo um golpe virtual. Então, pensando nessa polêmica, a Epic Games publicou hoje lá no site deles uma matéria, né, falando das 5 lojas que estão vendendo os cartões V-Bucks oficiais. Que, no caso, são as lojas GameStop, Best Buy, Target, Walmart e CVS, né, como dá pra ver na tela. Então, se você mora nos Estados Unidos e você quer comprar um cartão V-Bucks, não compre se não for vendido em uma dessas 5 lojas que eu acabei de falar. Quem sabe você pode estar caindo num golpe virtual também, né, perdendo uma grana bem significativa, com certeza. Eu tinha que dar esse aviso aqui no canal para vocês. E pra quem quer saber dos V-Bucks, né, dos cartões V-Bucks oficiais aqui no Brasil, tipo assim, eles comentaram que esses cartões vão ser vendidos muito em breve lá no México também, no Canadá e na Alemanha. Então, quem sabe, no futuro, eles coloquem aqui no Brasil, né, mas como aqui sempre é tudo mais demorado, é claro, se tiver alguma informação sobre isso algum dia, eu vou atualizar vocês aqui no canal, né, por enquanto, nada de novidade aqui no Brasil sobre isso, ok? E, rapaziada, eu separei aqui também um bug muito interessante que você consegue carregar 6 itens na mochila durante a partida. Exatamente, esse bug foi descoberto pelo youtuber Orangeguy e eu tentei aplicar o bug, né, no modo parquinho e de fato funciona. E é muito simples pra você fazer. Olhem só esse vídeo que eu gravei, né, vocês vão entender somente vendo ele, conferem só. Como deu pra ver, pra fazer o bug é muito de boa. É só você encontrar um barco e ter 6 itens, obviamente. Você larga o item que sobra perto do barco, você entra no barco e fica sentado no banco de trás, no lado direito. Quando você sentar nesse banco, é só você pegar o item que sobrou do lado do barco e mudar para o banco do motorista dele ao mesmo tempo. Quando você fizer isso, às vezes, né, pode dar errado, ou seja, você pode tentar algumas vezes, você vai perceber que o item vai bugar e ele vai ficar, digamos que, escondido aí na sua mochila. Ou seja, você vai poder carregar 6 itens na mochila durante a partida inteira. É um bug, né, bem interessante, que você pode usar como estratégia na sua partida, é claro, caso você quiser. Mas como se trata de um bug, obviamente, na qualquer momento, ele pode ser corrigido também, né, mesmo assim, achei bem interessante pra mostrar aqui para vocês no canal. E uma parada que eu não poderia deixar de falar aqui no vídeo também, é sobre o Twitter de uma pessoa bem famosa e querida na comunidade do Fortnite. Tipo assim, há um tempo atrás, eu comentei no canal que o Instagram do Ninja, se eu não me engano, tinha sido hackeado. O Ninja é uma pessoa muito famosa, né? Então eu acho justo também comentar aqui hoje que o Twitter do Pato Dono de Mostarda foi hackeado. Isso mesmo, o Dono de Mostarda é um membro aí da Epic Games, né, que muita gente conhece, muita gente que joga Fortnite conhece ele. E tipo assim, hoje, ele começou a comentar coisas muito estranhas lá no seu Twitter, então a galera, né, já tinha percebido que alguma coisa estava errada. E de fato, o Twitter dele tinha sido hackeado, mas logo depois ele recuperou e agora já está tudo normal, né, mesmo assim. Eu tinha que falar sobre essa lenda aqui no canal, né, afinal o Dono de Mostarda é um mito, né, vamos combinar. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre um bug do modo parquinho e do modo criativo. Olhem só o que a Epic Games acabou de colocar lá no Twitter do Fortnite. Nós notamos que alguns jogadores estão com um tempo de loading muito alto ao tentar conectar num parquinho ou no modo criativo. E estamos investigando esse problema e traremos uma atualização assim que possível. Ou seja, se você notar, né, que está demorando muito para você entrar e algum desses dois modos não fique tão preocupado, não é problema da sua plataforma, é um próprio erro do jogo que, claro, em breve ele vai ser corrigido também, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, qual que é a sua teoria a respeito das duas organizações aí que estão envolvidas na história do jogo dessa temporada. A organização Ego e Outra, né, como eu disse nesse vídeo, o líder Outra, pelo jeito, é o agente do caos, uma parada bem interessante. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E a Clara, né, mande para o amigo seu para ele ficar sabendo dessas novidades e notícias. E também para ele ficar ligado na loja hoje à noite, a skin mais votada na escolha da comunidade vai ser lançada. Então se ele gostar da skin, já vai preparando aí os V-Bucks, né? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!